Muitas vezes eu chorei Muitas vezes eu chorei Ai, para um dia Deus mudar E a minha história demorou Sinceramente já não entendo o que está a passar Se te passar Já não entendo o que eu fiz de errado pra ti És o meu amor És a minha vida Meu pedaço do céu E eu pra sempre vou te amar Amor, eu quero sentir o teu calor Teve a minha força do universo Minha força do universo Amor, eu quero sentir o teu calor Teve a minha força do universo Minha força do universo Eu sou um amor Espero que me entenda Não foi a minha intenção De magoar teu coração Tu sabes bem Que eu te amo pra valer Tu sabes bem Que és a minha mulher Que és o meu amor Que és o meu amor Que és a minha vida Amor, eu quero sentir o teu calor Minha força do universo Minha força do universo Minha força do universo Amor, eu quero sentir o teu calor Teve a minha força do universo Minha força do universo Amor, eu quero sentir o teu calor Minha força do universo Minha força do universo Amor, eu quero sentir o teu calor Amor, eu quero sentir o teu calor Amor, eu quero sentir o teu calor Minha força do universo Minha força do universo Minha força do universo